E vamos lá, Sepultura, segunda banda se apresentando nessa segunda noite do Hollywood Rock Multishow E vamos lá, Sepultura, segunda parte 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 E vamos lá, E vamos lá, Sepultura, segunda parte 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Olha só I'm easing breath I hear that's where I cry There is empty base George is solid Pulsify for furniture I'm not seen Se inscreva no canal 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é isso? O que é isso? O que é? O que é? O que é isso?